Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente segunda a sexta-feira. Seis horas da tarde a gente está sempre aqui. E aqui nós tratamos de defender os direitos de todos nós. Direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São os assuntos que nós tratamos aqui diariamente. Cada dia a gente trata de um assunto diferente. Então vocês fazem as perguntas e nós temos sempre alguém aqui, aqui que eu quero dizer é lá na casa dele, no escritório dele, porque atualmente nós estamos fazendo o programa de casa. Graças à eficiência da equipe da TVE, nós estamos em casa fazendo um programa da melhor maneira possível. Eu tenho certeza absoluta que vocês todos estão gostando. Então vocês podem mandar as perguntas para nós. Eu vou colocar aí na tela, o Mário vai colocar na tela aí para a gente, já colocou o nosso endereço que é consumidorempauta.com.br que é o nosso e-mail e também o nosso WhatsApp que é 985-946-773, o prefixo é 51. Se você quiser assistir ao vivo a esse programa no e-mail, aliás no Facebook, você já tem aí o endereço. E também tem o endereço do YouTube onde nós encontramos o consumidor em pauta também. Tá bom? Se ficar qualquer uma dúvida a respeito do que foi respondido hoje aqui, foi perguntado e respondido, nós reprisamos esse programa às 7h15 da manhã, amanhã. Tá bom? Então está. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. Eu tenho um prazer enorme em receber aqui, talvez um dos maiores entendedores desse assunto no Brasil. Professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Tudo bem. Mais uma vez, uma satisfação de estar contigo e com os telespectadores da nossa querida TV. As ordens. Pois é, faz um pouquinho de tempo que nós estamos juntos, né, professor? Nesse programa aqui, né? Há uns 13 anos, mais ou menos, ou 14, por aí, né? Ou mais? Pela minha memória, nós começamos em 2003. Tivemos lá um interregno lá, 2003, para 2020. Tivemos uma parada um pouco aí. Tivemos uma parada. Mas são 13 anos no Acre. 13 anos, ó, para 14. É. Que coisa boa. Que coisa boa. Estamos juntos aí, atendendo o nosso povo, fazendo com que todo mundo tirem as suas dúvidas a respeito daquilo que nós perguntamos aqui, ou seja, que eles perguntam e que vocês respondem. Professor Cláudio Bonato, vamos lá. A primeira pergunta de hoje é do Luiz, aqui de Porto Alegre. O Luiz diz o seguinte. Tenho 65 anos de idade. Fui ao cartório na minha cidade de Natal. Entre parênteses, ele botou Butiá. Solicitaram uma segunda via de minha certidão de nascimento, que ela tinha sido extraviada. Ao receber a certidão, percebi que o nome do meu pai, já falecido, estava errado. Mesmo tendo apresentado minha identidade com o nome correto, contestei e pediram mais provas comprobatórias de que esse era o meu pai. Consegui a certidão de nascimento em Rio Pardo, onde meu pai nasceu. Voltei a Butiá, paguei R$ 94,00 de taxa para retificação e prometendo entregar em cinco dias úteis. Já se passaram mais de 12 dias e até agora nada. Ligo para lá e pedem para aguardar. O que posso fazer, professor? Isso aqui é uma pergunta de direito consumidor ou não? Alguns doutrinadores dizem que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, outros dizem que não. Mas eu entendo que se aplica sim, porque aqui se trata de registros públicos. E o registro público, segundo a Constituição Federal, no artigo 236, ele é regulado por normas de direito privado. Então, nós temos normas de direito privado, o Código Civil, que trata os iguais como iguais. O registrador e o que vai lá buscar o serviço do registrador são iguais? Me parece que não. Então, não se aplicaria o Código Civil. O Código Empresarial, não, porque não são duas empresas. E aí, só resta o Código de Defesa do Consumidor. Eu entendo que se aplica, mas há doutrinadores que entendem que não. Eu, Luiz, no teu lugar, eu reclamaria na Corregedoria Geral da Justiça. Vai aqui no Tribunal, na Borges de Medeiros, Tribunal de Justiça, ali se informa onde é que a Corregedoria Geral, lá no mesmo prédio, na Justiça, e reclame deste registro aí, deste cartório de registro público. Porque me parece que alguma coisa está incorreta. Se o nome do seu pai está incorreto, o oficial registrador deveria ter lhe orientado a entrar com uma ação de retificação. Agora, lhe exigir provas? Me parece até, tem uma lei aí até do senador Pedro Simão, que para as pessoas comprovadamente pobres, o registro é gratuito, segundo a vida da certidão de assinamento. Então, a coisa não está bem esclarecida aí, Luiz. Faça uma queixa na Corregedoria Geral da Justiça, aqui do Rio Grande do Sul, citando estes fatos, porque a Corregedoria vai tomar providência, eu tenho certeza, porque os juízes, os corregidores e a Corregedora Geral são os juízes do mais alto profissionalismo e competência. Faça isso, Luiz. Não adianta reclamar no Procon, porque é um órgão público também, não vai, de um poder executivo não vai fiscalizar o judiciário, porque os serviços registrais e notariais, eles são concedidos pelo Estado e quem fiscaliza é o poder judiciário, eles são chamados serviços extrajudiciais. Tá, Luiz? Então, reclame na Corregedoria da Justiça, que é, mutatis mutandis, aí como dizem os juristas, o Procon dos serviços registradores e notariais. Tá bem, meu amigo? A dona Janice mora em São Leopoldo, professor. Fizeram a montagem de uns móveis na minha casa e foram colocados parafusos de mais ou menos um centímetro e tudo se desmanchou. Mesmo assim, não assumiram o problema. Se tivesse colocado granito como eu queria, teria caído tudo com o peso. A loja falou que seriam 10 anos de garantia dos móveis pela fábrica. Quero saber qual o meu direito. Dependo disso para poder me mudar para a minha casa em Torres. Tenho 79 anos de idade. E daí, professor? Você tem, Janice, todos os direitos. Todos os direitos. Espero que você tenha a prova de que a fábrica dos móveis deram para você e dão para os móveis 10 anos de garantia. Então, você pode reclamar. Agora, vamos imaginar que não tem a garantia contratual. A partir do momento em que você constatou esse vício de qualidade por inadequação dos móveis que se desmancham, você tem a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 24, combinado com o artigo 26, inciso 2. Ou seja, você tem o direito de reclamar em até 90 dias a partir da evidenciação a você do vício. E, neste caso, é oculto. Ele vai aparecer em determinado tempo. E por que o móvel está se desmanchando? Só um marceneiro. Você constatou que os parafusos não são suficientemente no tamanho adequado para segurar os móveis. Mas você não precisaria fazer essa verificação. O que interessa é que os móveis estão se desmanchando. Então, notifique a fábrica. Se você quiser ainda, notifique a fábrica para interromper o prazo de exercer o direito de reclamar. O comércio, a loja que você fala, é solidariamente responsável. Porque o artigo 18 diz que tanto o comerciante quanto o fabricante, nos vícios de qualidade por inadequação, que é o caso dos seus móveis, são solidariamente responsáveis. O comerciante e o fabricante. Eu aconselho sempre, Janice, as pessoas a procurarem o fabricante. Porque este é que tem o interesse maior em cativar os seus consumidores. Porque sem consumidores eles quebram. Então, se você fizer contato com a fábrica, dizendo a ela que se ela não resolver o problema em três dias, uma semana, você que sabe, você entrará em juízo contra eles. Eu tenho absoluta certeza, Janice, de que você ganha uma ação judicial e nem precisa ser no juizado comum. Porque se você pedir uma indenização até 20 salários mínimos, não precisa nem de advogado. De 20 a 40 precisa, mas pode ser no juizado especial possível. E me parece que, no seu caso, esses móveis não precisam fazer perícia. Você tira fotos, guarde essas fotos para juntar depois, se for o caso, no processo. Tenho certeza, Janice, que você ganhará a ação. Mas eu tenho convicção plena também que se você falar com a fábrica de que vai entrar em juízo, eles têm um medo do capa preta que vocês nem imaginam. E eu tenho certeza que eles vão resolver o problema. Se não resolver, entre na justiça contra eles e espalhe para todo mundo não comprar móveis nessa fábrica. porque me parece que, se não resolver o seu problema, são os verdadeiros picaretas. Tá, Janice? Faça isso, né? A dona Neuza, ela mora aqui em Porto Alegre, professora. Ela diz o seguinte, esse ano comprei um pacote de viagem para janeiro. Paguei 5 mil reais por sete dias para mim e meu esposo para uma viagem a Porto de Galinhas, para viajar em março e não imaginava que a pandemia aconteceria. Assim mesmo, a operadora não cancelou. Chegando lá, aproveitamos dois dias. O resto, ficamos trancados dentro do hotel até voltar. Será que tem direito de receber de volta o valor, pois não aproveitamos nada? É a pergunta da dona Neuza. Dona Neuza, que vocês peçam todo o valor e consigam todo o valor de volta, me parece que não será possível, mas que vocês tenham uma grande possibilidade de conseguirem uma boa redução do que pagaram, ah, não há dúvidas. Por quê? Porque a pandemia e esta agência de viagem deveriam saber que vocês lá não conseguiriam aproveitar como se fosse numa situação de normalidade. Então, houve um visto de qualidade por indo na adequação, na prestação de serviço dessa empresa, plenamente do conhecimento deles. Então, se vocês, dos sete dias, aproveitaram só dois e vocês têm a comprovação disso, pode pedir, sim, o abatimento proporcional do preço, que é uma das situações previstas no Código de Defesa do Consumidor. Então, faça contato com a agência de viagem, explique a eles isso, que vocês têm o direito, segundo o Código de Defesa do Consumidor, no abatimento do preço, porque a prestação de serviço não foi 100% integral. Se eles não quiserem, entre juízo, um juizado especial cívico, antigo, um juizado que é nossa causa, não precisa contratar advogado, Nilson, e você, com toda certeza, desde que você tenha provas das suas adegações, mas é uma situação de conhecimento, até dos juízes, que, obviamente, encaminharam vocês numa situação de pandemia para uma viagem que, com toda certeza, não seria perfeitibilizada na integralidade, você vai ganhar a ação. Mas fale com a agência de viagem antes e procure um acordo. Agora, se não conseguir, bom, entre juízo contra eles, está bem? Professor Cláudio Bonato, nós vamos fazer um pequeno e rápido intervalo, mas ele é rápido mesmo, a gente vai e volta. Estamos com o programa Consumidor em Pauta no Ar. Nós estamos tratando hoje de Direito do Consumidor, e esse é um programa de Utilidade Pública que atende às perspectivas, atende às dúvidas de vocês sobre qualquer um dos temas que nós apresentamos aqui no programa durante a semana. Hoje, é segunda-feira, dia de Consumidor em Pauta, então, eu estou conversando com o professor Cláudio Bonato, que é, eu nem preciso repetir, uma das maiores autoridades brasileiras nesse assunto. A próxima pergunta, professor, é da dona Cláudia, que mora aqui em Porto Alegre. Comprei um tênis pela internet em abril desse ano. O tênis não chegou, e eu paguei todo o valor no cartão de crédito. Entro em contato com o site de compras da empresa, ela diz qual é o nome da empresa aqui, pelo e-mail do atendimento ao cliente, e tenho apenas respostas automáticas. Até agora, não fui reembolsada do valor. E eu gostaria de saber o que devo fazer, diz a dona Cláudia. Imediatamente, Cláudia, exerço seu direito de arrependimento, porque você já contratou, tanto que estão lhe cobrando através de fatura do cartão de crédito. Então, você pode exercer o direito de arrependimento previsto o artigo 49. E exercendo esse direito, eu não quero mais o tênis, porque você pode exercer esse direito ou a partir do recebimento do produto ou a partir da concretização do contrato. O contrato, ele só não foi perfectibilizado ainda porque o produto não foi encaminhado, mas ele já está completo no sentido de lhe cobrar pelo tênis. Então, no meu modo de entender, você pode exercer o direito de reclamar. Exercendo esse direito de reclamar, a empresa tem o dever, pelo parágrafo único do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, devolver a você integralmente tudo o que pagou, ou seja, fazer um contato com a sua administradora do cartão de crédito para estornar tudo, porque você exerceu o direito de arrependimento. E esse direito, que é importantíssimo, ele sempre estará presente quando a compra for feita fora do estabelecimento comercial, como, por exemplo, na sua situação. Então, faça isso imediatamente. Agora, você pode também exigir que o site que hospeda este fornecedor do tênis, esse fabricante do tênis ou esse comerciante do tênis, que o site lhe dê uma resposta, porque o site é solidariamente responsável, entende? Então, faça contato com o site e exija providências, não tomada essas providências que o comerciante ou o fabricante do tênis estão se escondendo de você, você não consegue conversar com eles, só por meio eletrônico. O site é corresponsável. Se não lhe responderem condizentemente de acordo com a lei, entre com a ação judicial e aí você pode escolher contra o site, contra o fabricante do tênis ou contra os dois, porque eles são solidariamente responsáveis, segundo o artigo 34 do quadro de defesa do consumidor. O fabricante do tênis é preposto do site, por isso, telespectadores, não comprem produtos, não adquiram serviços por qualquer site. Nós temos sites seríssimos, eu sou fã de comprar pela internet, mas nós temos alguns sites que ele se responsabiliza, ele site quando vê que nós consumidores estamos reclamando, ele toma as providências para que nós ou recebamos o produto ou tenhamos o nosso dinheiro de volta. Ele nos reembolsa, até um site que estava a se estabelecer aqui no Rio Grande do Sul e que por divergência com o governo do estado não se estabeleceu, mas é um site seríssimo, 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 seríssimo. Nós temos diversos sites seríssimos, não sei se é o seu caso, se for, que sorte, fale com o site que o site tomará providências também, Cláudio. A dona, aliás, o senhor Juliano, que mora aqui em Porto Alegre, diz o seguinte, comprei uma casa num condomínio na Zona Norte. Algumas semanas depois que me mudei, começaram a acontecer vários problemas na rede elétrica. Como o problema era comum em todas as casas, eu e mais alguns vizinhos fomos até a construtora para reclamar e a resposta que recebemos foi a de que temos que resolver o assunto por nós mesmos, já que certamente estávamos ligando aparelhos ao mesmo tempo. Pergunto se cada casa não tem que ser independente com rede elétrica por unidade. Tem que ter, professor? Isso é caso até de polícia. Ora, vocês não podem ligar equipamento elétrico conjuntamente. Aí todo mundo chega no serviço cansado, tem chuveiro elétrico e liga, cai tudo. Mas o que é isso? É picaretagem, dave, grossa. eu se fosse você me uniria com outros aí que estão na mesma situação ou até o próprio condomínio, o síndico representando o condomínio com uma ação só resolve o problema de todos. E aí não precisa, porque essa questão do litos consórcio de diversos autores ela faz com que o processo seja muito demorado, porque os prazos começam a correr para cada um. então se o prazo para falar nos autos é 10 dias para um, se tem 5, vai contar 10 dias para cada um sucessivamente, dá 50 dias, aí o processo não anda. Então, o síndico ou aí me parece que está presente um interesse coletivo. Então, eu, no lugar de você, telespectador que fez a pergunta, iria, se vocês não têm condições econômicas, na defensoria pública para que o defensor público representando vocês entre com uma ação coletiva, uma ação só, para que não dê essa morosidade peculiar às ações em que tenha mais de um autor. Me parece também que aí está configurado o direito individual homogêneo e há um interesse social subjacente. Se fosse você, além disso, procuraria a promotoria de defesa do consumidor ali na Avenida Santana e reclamaria ali também para que o promotor de justiça dissesse, olha, nós vamos entrar com uma ação coletiva, porque se o promotor entender que não é das atribuições do Ministério Público, ele os encaminhará à defensoria pública. Mas faça o mais rapidamente possível, porque essa construtora aí, ela tem garantia do imóvel por cinco anos todo o imóvel, instalação elétrica, hidráulica, etc. E cuidado, tome providência o mais rapidamente possível, porque daqui a pouco vocês vão até bater aqui, poderão incendiar as casas aí do condomínio mais rapidamente possível, isso é caso até de acionar o CREA, porque me parece que há picaretagem aí com todo o respeito, está bem? Professor Bonato, nós já chegamos ao final do programa, mas eu fico me lembrando aqui, pensando no seguinte, acho que o senhor também, pessoas chegam em casa louco para tomar um banho e dizem, vou tomar meu banho, e a mulher diz, não, não, tem que entrar na fila aqui, porque tem doze na sua frente ainda. Foi o que eu falei, cada um tem um chuveiro e tem que ligar sucessivamente, não dá, mas isso é um absurdo, isso é um absurdo, isso aí, olha, não dá, por isso que eu digo para levar o Ministério Público, que o Ministério Público vai verificar se há inclusive crime aí, e aí tomará as providências. Tá bom, professor. É isso aí. Professor, muito obrigado, um grande abraço na Dona Dalva e volte sempre, nós estamos aqui sempre de portas abertas para o senhor, tá bom? Muito obrigado, professor Claudio Bonato, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até aqui, lembrando que amanhã, terça-feira eu estarei aqui às seis horas da tarde tratando de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. e aí E aí E aí E aí E aí Tchau.